O Teu Amor O Teu Amor O Teu Amor O Teu Amor Porque eu não vou me divertir, eu vou dar o sol e isso não choar Eu vou dar o frismo que a minha irmã O teu amor tem a certeza de ter, ter o carinho que só te mudaste Estar no nosso não tem o amor de ninguém, estar aqui tem o amor também Ai, 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 eu não sei se fica, ai, eu não sei se vai Se eu for embora, quero logo a vir pra cá Eu vou dar o sol e as noites do ar Se eu moro no frismo que a minha irmã Ai, 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 eu não sei se fica, ai, eu não sei se vai Se eu for embora, quero logo a vir pra cá Eu vou dar o sol e as noites do ar Se eu moro no frismo que a minha irmã Quando o teu braço quer sempre catigar Fica contigo e inspira no teu ar Estando longe até de receios e medos Estando aqui só eu sei que os teus segredos Ai, 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 eu não sei se fico Ai, eu não sei se fico Se eu me for embora quero logo e vim pra cá Eu andarei de sol e as noites do ar Se eu moro para isso no cantinho à beira-mar Ai, 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 eu não sei se fico Ai, eu não sei se fico Se eu me for embora quero logo e vim pra cá Se eu andarei de sol e as noites do ar Se eu moro para isso no cantinho à beira-mar Ai, 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 eu não sei se fico, ai, eu não sei se vá Se eu me for embora, que eu vou vir pra cá Eu adoro o sol e as noites no ar Eu adoro o paraíso, meu cantinho à beira-mar Ai, 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 eu não sei se fico, ai, eu não sei se vá Se eu me for embora, que eu vou vir pra cá Eu adoro o sol e as noites no ar Eu adoro o paraíso, meu cantinho à beira-mar Eu adoro este sol e as noites no ar Eu adoro o paraíso, meu cantinho à beira-mar Eu adoro o paraíso, meu cantinho à beira-mar Eu adoro o paraíso, meu cantinho à beira-mar A CIDADE NO BRASIL